Mas você não pode parar, tem a diferença, mas o que ele vai conquistar Eu sou besta, eu não tenho a falar, mas você não pode parar Tem a diferença, mas o que ele vai conquistar Eu sou o cara, eu sou o cara, eu sei você parar, quem sabe Eu sou o cara, eu não tenho a pensar, mas o que ele vai conquistar Eu sou o cara, eu sei você parar, quem sabe Eu sou o cara, eu não tenho a pensar, mas o que ele vai conquistar Eu sou o cara, eu não tenho a falar, mas você não pode parar, tem a diferença, mas o que ele vai conquistar Eu sou o cara, eu não tenho a falar, mas você não pode parar, tem a diferença, mas o que ele vai conquistar Eu sou o cara, eu não tenho a falar, mas o que ele vai conquistar Eu sou o cara, eu não tenho a falar, mas o que ele vai conquistar Música Agora ó, é Luciano que vem pra frente aqui Chama, vai meter a dança aí no meio, Mimim, ó Diretamente de Ilhéus pro mundo, é isso? Chama, meu irmão Let's Reggae! Música 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 Obrigado, obrigado muito. Obrigado, vamos dar um abraço para o Matheus Vidal, Marcos Costa, Mestre Bebel, Maestrinha Alina Portela, todos que vêm nos reunir para os Estados Unidos, de New York, de Pittsburgh, de Miami, de Vermont, de Montreal, de Hamilton, de Guelph, de Toronto, todos, obrigado muito.